Olá, eu já estou aqui na Avenida Paulo Afonso, no Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos pela sala. Ali ao fundo é a porta de entrada. Aqui saímos na varanda gourmet. Essa é a vista. Aqui nós já temos acesso à cozinha. A área de serviço. O aquecedor. Agora, essa é a porta de entrada de serviço do apartamento. Aqui é a porta que dá acesso à sala. Do outro lado vamos conhecer os quartos. Começando aqui pelo quarto da suíte. Ele tem aqui uma varanda. Também com vista para a rua. O banheiro da suíte. Aqui ao lado, o outro banheiro do apartamento. Este quarto, ele está todo mobiliado para ser utilizado como closet. Ele tem aqui uma varanda que é compartilhada com o terceiro quarto, que nós vamos conhecer agora. Vamos chegar lá. Mais que a varanda, hein? Espero que tenham gostado Se quiserem visitar O agendamento online Diretamente no site do Quinto Andar Muito obrigada